Como é que é pessoal? Bem, estamos aqui numa oficina nova, aqui a oficina do meu amigo Nunes. Como é que é? Ora, se vocês se lembram do material que a gente mostrou há uns episódios, podes vir para aqui, tu é que vais trabalhar nisto. Temos aqui a nossa embreagem da Compaction Clutch, óleo, o amigo Nunes. Vamos trocar aqui. Disse que eu, pá, troca o óleo, evidentemente ser novo. Uma coisa melhor, apesar de ter poucos quilómetros, vamos aproveitar para melhorar também um bocado o setup, já que vamos ter uma embreagem um bocadinho mais agressiva. Este homem vai-me fazer jogar fora um óleo de caixa com nem chegar a 5 mil quilómetros. É pá, mas tem que ser. Tem que ser porque não convém arriscar neste carro. E então, vamos aproveitar para trocar aqui por uma embreagem mais reforçada, porque esta já está às últimas. Malta, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu estava a ver que não chegava aqui. Porque aqui a chegar à zona onde ele tem a oficina, o ateliê, digamos assim, tem umas subidaszinhas. Tem umas subidas um bocado complicadas. E a terceira, ele já fazia... E já vinha a cheirar um bocado a embreagem enquanto chegou cá. E vamos aproveitar também. Vamos trocar aqui as bombas, porque, é pá, concretamente da idade, não é? Com a mão na massa, não é? E já que temos com a mão na massa, trocamos isto. Rolamentozinho novo de encosto também. E fica tudo em condições. Que é para a gente aproveitar. Agora, quer dizer, quem conhece o Nuno? Nunes. No Nunes, sim. Já sabe quem é e o que é que faz. Quem não conhece está a pensar assim, Pau Yuri, mas onde é que apareceu? É o Nunes Motorsport. Como é que isso aconteceu? Bem, isto basicamente para contar a história rápida, eu tenho o meu GTI, como vocês acompanharam, no Gonçalo. E apanhei lá o amigo Nunes. E em conversa, puxa, conversa com o Gonçalo. O Gonçalo disse, pá, aqueles gais nos Evos, esquece. Alguma coisa. E conversa com os Evos. Não, olha, resolvemos fazer aqui um conteúdozinho, porque tu tens um Evos 5 Rally, todo feito aqui por ti e pelo teu pai. Exatamente. O teu pai dá-te aqui o mau silico. Estava a ser mais dinheiro. E, pá, ele também compete. E eu também. Mas é mais ele, eu dou mais a parte da assistência. E, pá, e tem sido sempre aqui a feita a manutenção. O famoso Evos 5, para mim, tanto o 5 como o 6, que eles são muito parecidos, é a linha mais interessante dos Evos. É verdadeira. É verdadeira. É verdadeira. Não desvalorizando o meu. É verdadeira pura e dura. É o Evos 5. É o Evos 5. Escorto RS Cozor. Do homem tem o Escorto RS Cozor. Pronto. Essas são aquelas coisas que vais matar o coração. É aquela parte que só para veres. Temos que ir lá ver. Pelo menos ir ver o carro, vamos ter que ver. Agora, para o trabalho de hoje. Temos aqui muito material bom. Sim. E talvez já a queixar, vamos ter que desmontar as barras. Desmontar barras diferenciais, escape. Sim. Vai ser muita coisa para hoje. Mas a gente vai conseguir. Pronto. Não é nada que não se passe. Mas malta, para ver aqui um bocadinho as tuas instalações. Tem um lugar para fazer bom, devagar e com calma. Com calma. Às vezes até depressa. Mas sim. Faz-se muito cada vez. Muito cada vez. Já se fez aqui alguns carritos. Até mesmo para competição. E então... Epá. Temos também um Dadosan 1200. Feito para nós. Coisinhas boas. Coisinhas boas. Só carros de corrida. Um bocadinho carros de corrida. Mas também também. Trabalhamos muito com carros de estrada. E... Ok. Epá. Temos tentado crescer aos poucos e poucos. Com qualidade acima de tudo. Com qualidade acima de tudo. Porque é complicado hoje em dia confiar-se numa oficina. Sim, sim. Ainda mais com... Não me armando aos cuques. Por ter um EVO. Mas com carros assim mais destes valores. Não convém. Não convém andar a coisa. Andar em experiências. Por isso foi uma das coisas que eu vou ouvir aqui ao Nunes. Foi o Gonçalo Zermolk. Até quando ele saiu. Para não falar à frente dele. Esquece-me. O gajo em EVOs. É a confiança. Está farto de fazer. Também que mexe muito com os cortes e tudo mais. Se eles andam no rally e dura aqui. Dura de certeza. Então olha. Vamos começar a desmontar? Acho que sim. Eu posso te filmar? Pode. Estás à vontade. É então. Vamos começar a desmontar a viatura. E começar a desmontar peças. E começar a desmontar peças. Também. E as partes de baixo. São bastantes. Bora lá. E começar a desmontar peças. E começar a desmontar peças. E começar a desmontar peças. Tchau, tchau Bem, estás cagado, estás tu, estou eu, então olha lá, isto é morta youtuber e mecânico ao mesmo tempo Dá só o teu prognóstico aqui, fizemos algumas filmagens a desmontar e tal, mas ela estava mesmo aprazada Esta já estava mesmo completamente gasta, já chegou mesmo à parte dos arrebites Aliás, nesta última filmagem que eu fiz, quando a caixa saiu, viu-se o pó a sair Vi o pó todo, porque isto está completamente derretido, pronto, não há hipótese, já era carga a mais para uma embalagem original Eu já tinha perguntado, mas o vevante motor, olha lá, parece que está brilhante numa franja Isto é mesmo assim ou é muito abrazanço? É, foi muito aquecimento, de estar a patinar, não é? A gente vai passar aí uma lixazinha, só para tentar tirar aí o maior, nunca vai ficar a 100% Mas este vevante motor, ao que parece, isto já foi posto de novo, logo uma vida E então vamos tentar aproveitá-lo Ele está bom, não treme, não fazia nada Mas de qualquer forma, aquela embalagem já andava a abrazar um bocadinho Já, já estava mesmo completamente a queimar aí Estava na altura Estava mesmo na altura já Já tinha passado Já tinha passado dessa altura Já tinha estado muito tempo ao lume E então agora vamos montar uma que vai, pelo menos, aguentar muito mais arda Pois E esse é que é o essencial Então agora, depois daqueles takes todos de desmontagem, vamos fazer aqui a montagem O procedimento da embalagem E vamos ver E vamos ver Exatamente Fazer, pois, uma rodagemzinha para não derreter a peça Convém, convém fazer uma rodagem A gente tirámos o diferencial também Vamos lhe dar uma limpeza, que ele está com um bocado de limalha E então É, aproveitar que está fora E então Para aproveitar que ele já cá está fora E que já que o desarmámos Para ver como é que está bom o estado dele Pelo menos limpar-se tudo Para não haver limalha lá dentro E pronto Acho que Vamos avançar bem com a situação Ok, então vamos Vamos à segunda parte do vídeo Há uma montagem? Há uma terceira Há terceira Há terceira Sei lá Vamos à montagem Vamos à montagem Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E acontecem imprevistos pelo caminho. Claro, e carros velhos, há sempre porcas que gostam mais a sair, outras gostam mais a entrar. Infelizmente, infelizmente tem coisas que não estão ao nosso alcance. Mas nunca corre como a gente quer e pronto. Mas a malta já está habituada, que eu começo muitos vídeos no rosa de manhã e acabamos à noite. Portanto, a malta já começa a... Mas já não é mal. Para eles é segundinhos. E a malta é carros. A gente tem muito tempo. Carros velhos, carros velhos que têm sempre histórias. Portanto, montámos aqui o material da autopartes logística. Montámos a nossa embriagenzinha que agora convém fazermos uma rodagemzinha devagarinho. Não dá já alabra. Pelo menos 500 kmzinhos, pelo menos para ir lá acamar um bocadinho. Conhecemos ali uns carritos. Os carritos é ali do chefe. Os carritos é ali do chefe. Vocês viram aí nas filmagens anteriores. Um belo carro de rally, um belo carro de cross e um belo escortezinho. Se vocês quiserem, servicemos aqui com o amigo Nunes. Seja competição, seja manutenção, seja o que quiserem. Exatamente. A gente está de caia para a viaça. Uma coisinha cada vez, bem feitinho, sem stress. Sem stress. Principalmente a parte sem stress, como a gente consegue fazer melhor. Vou deixar aqui na descrição o contacto do homem. Já sabem, preços e coisas não é comigo. É com ele. Já tenham ele por mensagem ou quando puder há de vos responder. Exatamente. E depois vocês... Quando tiver tempo a oriente sempre... Zona de canessas. Zona de canessas. Depois ele explica-vos melhor como é que cá vem andar. Pode ser? Acho que é a melhor coisa. Vai, Malda. Na descrição está os contactos desta malta. Do material que usámos aqui também vai estar. Gash. Yeah, o que não dá, Gash.